E aí turma, como é que vai? Tudo bem? Hoje eu estou em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Vim bater um papo com uma figura ilustre, um super instrumentista, muito conhecido e admirado por nós, campograndenses. Muita gente conhece, muita gente também não conhece. É por isso que hoje a gente vai bater um papo hoje com ele. Já está me aguardando aqui, vai contar um pouco da sua história. Tenho certeza que você vai adorar. Já aproveita, já vai deixando aquele like aí, compartilha com seus amigos. Se não está inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal no YouTube. Todo dia tem vídeo novo e a gente começa aqui, chegando aqui, acompanhando tudo ao vivo. Estou chegando aqui na casa de Zeca do Trombone. Rapaz, está reformando a casa dele. Ele falou, cara, está só meio bagunçado. Que tal os caras trabalhando lá em casa? Falei, eu não ligo para essas coisas não, rapaz. Está aqui, os caras deram até uma lavada aqui no quintal. Não precisava disso tudo não, né? Fala, Zeca. Tudo bom, obrigado. Poxa, tudo bem. Obrigado por estar recebendo aqui o canal Riso no Oeste. Uma honra imensa, bicho. Poxa, que legal, cara. Prazer para o meu. Poxa, nossa, que momento. Vou te falar, vários amigos acompanhando o canal Riso no Oeste, vários comentando. Rapaz, você tem que ir lá no Zeca do Trombone. A gente quer ouvir a história dele. Eu falei, o pedido é uma ordem. Estou eu aqui. Gentilmente aceitou o meu pedido para me receber na casa dele. E desculpa te interromper. Vou puxar logo o papo aqui. Zeca, você está com essa cara de garoto e você está com quantos anos, Zeca? 78. Está brincando, Zeca? Eu estou brincando, Zeca. Eu fui bafejado pela sorte. Na natureza, muito benéfica comigo, né? Caramba, é mesmo? Porque eu também faço uma coisa que eu gosto muito, que é tocar, quer dizer, a música. Então, os meus dias são normalmente alegres. Caramba, Zeca, estou impressionado. 78, Zeca. Isso aí. Eu ia te dar 64, 65. É. Caramba, cara. Que legal. E sempre morador de Campo Grande? Sempre. Sou nascido, criado, depois que eu construí a minha carreira de músico, toquei com grandes nomes da música popular brasileira. Não, calma que nós vamos chegar aí. Isso aí é o... Isso. Eu quero saber... Eu sempre aqui. Você viaja, sai, sai do Brasil. Agora não tanto, né? Essa pandemia, essa coisa toda que cortou o barato de todo mundo. Não, claro. Mas a gente viajou bastante, mas eu sempre retornando. Mas você é nascido em Campo Grande, então? Eu nascido. Nasci na rua Professor Gonçalves, aquela rua por trás do Rocha Faria. Sei, sei. Então, isso há 78 anos atrás. Nossa. E aí, sempre morando aqui em Campo Grande. Depois casei, né? Construí a família e continuo por aqui. Nossa, que legal. E vem cá, quando é que começa a tua história com a música, com os instrumentos? Com que idade você começou a se interessar por isso? Então, eu comecei muito jovem, né? Nós tínhamos um abnegado, um cara que se dedicava demais à música e dava aula gratuitamente, que foi o nosso saudoso maestro Rubem, de Farinhas Neves. Tem até a escola o nome dele aqui no Rio da Prata. Ah, tem sim, é. Em Vila Jardim. Ah, aquela escola, o nome dela é homenagem a ele. É homenagem a ele. Ih, que legal saber disso. Aí ele foi fundar uma banda no Instituto Arango Zaga, ali em Oriba, de um ano internado. E aí, pra fugir da enxada, que não aguento trabalho de enxada, vou lavar banheiro e tal. Aí, quando ele chegou lá, que se quer formar uma banda, ele perguntou o que ia ser a música, eu fui o primeiro que o cara levantei a mão. Você estudou no Ana Gonzaga? Estudei no Ana Gonzaga, fui internado há um bom tempo. E aí... Internado? Lá era colégio interno? Colégio interno era. É mesmo? Caramba, isso foi em que época? Muitos anos atrás, 900 e meio, sei lá... Você fez de que série até que série lá? Não, eu estudei na primeira até a quinta série, curso primário, que se chamava, né? Fez o antigo primário lá, é. Antigo primário, é. Aí saí... Nossa. Mas calma, Mico, agora eu fiquei curioso. Vem cá, é porque a gente passa, eu que sou bem mais jovem que você, a gente passa em frente ao Ana Gonzaga, eu não imagino, a gente só ouve as histórias. E agora a gente tem oportunidade, tem aqui alguém que estudou lá, mas o... O que que eu era o Ana Gonzaga fala? Então, inclusive, quando ele montou essa banda, a nossa banda foi considerada a segunda banda infantil do mundo. A gente só perdeu, lógico, uma banda americana, quando houve um concurso naquela ocasião no Teatro João Caetano, e eu tocava trompete, comecei a escolher trompete e tal, e eu fiz o solo numa música chamada La Paloma. E aí foi aquela ovação, aquela criançada e tudo demais, e os caras ficavam assim impressionados que aqui no Brasil tinha uma banda como aquela. Nossa, essa banda foi criada lá no Ana Gonzaga? Eu acho que tudo era na Gonzaga, isso aí. O Ana Gonzaga tinha alunos de que idade, assim, que sério? Essas eram, por exemplo, de oito anos até os doze, treze anos, né? Vocês ficavam... Era o quê? O primário e a primeira fase, o ginásio? Isso, não, só o primário. Só o primário? Aí depois, cada um saiu... Mas era internato mesmo ou era integral, como hoje em dia? Internato, internato mesmo. Dormia lá? Dormia lá. E voltava pra casa quando? Aí você vinha em casa quando tinha férias, né? As férias de julho. É mesmo? Aquelas férias de dezembro que já levavam mais a sério do que hoje em dia. Tinha mesmo aqueles dias todos de julho. Aí de dezembro a março total, assim, que não é? Aquelas férias mesmo. E era boa a escola? Muito boa, a escola era muito boa. Aquela escola era um modelo, né? Pra... Pra região aqui, né? Pra região e pra ir pro estado todo. É mesmo, é? O pessoal ficava impressionado. Tinha alunos de vários cantos lá? Era uma instituição bancada por uma americana, né? Ah, é? É, era uma senhora chamada Miss Raynham. E ela investiu nela. Adorava o Brasil, a escola era a direção dela. É mesmo, olha só. Verdade. E era bancado por ela, então? Gratuito pros alunos, né? Os alunos gratuitos. Isso aí. Exatamente. Eram disputadas as vagas na época? Com certeza, devia ser, né? Muita, porque depois desse lance dela, aí não sei se foi o estado ou foi o município, que me encampou, né? Até hoje, né? Quer dizer... A administração passou pro estado, né? Passou pro estado, inclusive, isso aí. Mas era particular na época, uma pessoa que bancava, né? Essa americana, né? É verdade. Nossa, então era uma escola bem completa, inclusive, você teve a oportunidade de aprender música lá, então. Exatamente. Mas foi interessante, porque quando ele fez essa... Essa escolha que eu tava te falando, E aí eu levantei logo o dedo, eu disse que ele ia ser música e tal. Posteriormente, eu vim saber que meu pai havia assistido música. Meu pai morreu em banho, nasceu em agosto, e os meus pais vieram de Alagoas. E peraí, ó. Ele tá fazendo um negócio aqui em cima. Eu tomei um banho aqui, deu alguma coisa aqui, ó. Foi? Não, eu tô brincando aqui, pô. É... Faz parte do vídeo, o vídeo aqui, ó. Ô, rapaz, tá me dando banho de areia aqui, bicho. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Ai, meu Deus do céu. Então chega pra cá, Zé, que eu tô tomando banho de areia aqui, rapaz. Vou vir pra varanda aqui. Você tá aqui. Pronto, tem varanda aqui. Vocês medem ficar aqui. Aqui, ó. Tomei um banho de areia aqui. E tá, rapaz. Tá ficando bonito aí, hein. Vai ficar bonito. Vai ficar legal. Então deixa eu sentar aqui. Tem uma cadeira aqui. Isso, isso. É... Fala aí. Aí ele perguntou quem é que queria... Isso. Quem quer estudar música, não sei o que. Aí eu levantei o arco do dedo e... Aí tinha um piano. Aí eu toquei um trecho. Papá, parapá, 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 papá, papá, papá. Aí ele falou, esse aí é músico. Aí ele separou e tal e tal. E na sequência, é que eu vim saber que meu pai havia sido músico, que era no quartel. Eu queria tocar corneta e tal e tal, né. E ele era um boêmio, darado, violonista. Mas não entendi do teu pai. Você teve pouco contato com o seu pai? Nem conheci. Ele morreu, mas eu nasci em agosto. É mesmo? Isso. Nasci três meses depois, né. E depois você soube que ele também foi no quartel, né. Isso, que ele havia tocado e tal. Minha mente me falou. Quando ele botou essa banda, o Marshall Rubens. Aí eu fiz diversas experiências. Aí eu passei, toquei alguns instrumentos, né, de pistões. Toquei bombardinho. Primeiro comecei com a tuba, que é um instrumento inventado por um português. Ah, é? Opa! Inventado por um português, rapaz. Os caras chamam de tuba, mas o nome técnico é Sousa Fone. Né, com aquela campana, que sim. Mas as modelas não tem mais. Mas na minha época de garoto, eu tô aquela campana enorme, assim. É mesmo, né. Então o Ana Gonzaga tinha uma banda bem completa, né. Não, fez uma banda mesmo, ele. Uma banda. E aí, depois desse, como não era um instrumento de solo, era mais um instrumento para calçar a banda, né, para o que calçava a banda. E aí ele viu minha dedicação, que eu queria ser músico. E realmente eu mudei para o bombardino. Né, que já era mais... E depois o barítono, né. E depois o saxónico, que é um instrumento mais de contrapontear, né. Tantarapodo, tarapodopoda, tarapodapododotarapoda, tarapodarapodapodapododarapododata. Ele já era mais... Nossa. Mais de contrapontear. Você foi se apaixonando por esses instrumentos? Aí eu fui, eu fui. Agora eu tô imaginando. Agora eu tô por aqui mesmo. Aí uns dias ele me viu. Aí quando nós já saímos de lá, do Instituto Angosaga, ele transferiu para Campo Grande, aqui para Big Field, a banda. Outra banda estudantina de Campo Grande. E eu vim junto, né. Deu mais uma meia dúzia de caras que... Tinha quantos jovens nessa banda aí? Essa na sala de aula devia ter uns 30. É mesmo, é? E o que vocês tocavam assim? O que tinha no repertório? Dobrados, né? Os hinos, por exemplo, eles do clube, o Hino Nacional, o Hino Bandeira, enfim. E os dobrados, o Rostopost, o Hino Americano, o Dobrado Brasileiro, música de Vila Lobos e tal. E era nessa. E aí vocês começaram a fazer apresentações? Isso, aí pronto. Começamos a nos apresentar. E que lugares assim vocês se apresentavam? A gente se apresentava nas praças aqui em Campo Grande, igreja. É mesmo, né? Clubes, entendeu? Isso foi que época? Ah, isso foi nessa época, foi no... Década de 60? 50 e pouco. 50 e pouco, é? É, 50 e pouco, isso. Eu tinha 10 anos assim, 44. Pô, Zeca, você viu o bairro de Campo Grande crescer literalmente, né? Isso era um laranjal, isso era uma... Poxa, isso era uma paz, uma coisa, né? Exatamente. Muito. Eu imagino aquelas praças tranquilas daquela época e vocês com essa super banda tocando. A gente tocando na praça, as pessoas todas sentadas. Gente, tô vendo um filme aqui. Assistindo assim, é, assistindo com, sabe, com prazer. Você vê a alegria, né? Nossa, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. As senhoras das jovens, dos jovens, das mamães. Meu Deus, não tinha nada dessa violência de hoje, essas coisas assim. Nem pensar, nem pensar. Gente, que filme que dá vontade de entrar e não sair mais disso aí. Era uma delícia. Era uma delícia. Nossa, que que... Já agradeceu a Deus por ter vivido essa época aí? Sempre a Deus, sempre. Cara, que... Você tem religião, você é crente, você é católico, você é filho não. Embora não ter sido criado lá, que era no colégio, né? Metodista e tal, mas não. Eu acredito nessa força maior, nessa coisa que a gente tem, que nos impulsiona, que cuida do... Ah, com certeza. ...desse planeta, cuida de um mundo. Eu acredito nisso. Quer dizer, o nome é Deus, então é Deus. É Deus. Eu acredito nisso. Eu quero dizer que eu sou católico, ou crente, tal, ou espírita. Aliás, eu gosto mais até do espiritismo, né? Porque não proíbe nada. Não tem aquela coisa de... Aqueles dogmas, aquelas... Proíbe isso. Mulher não pode... Mas você acredita que existe um ser superior, criador de tudo, né? Não tem a dúvida disso aí, pô. Isso aí. A gente tá aqui, né? É... Não, com certeza. Fantástico. Nossa, Zé, que legal. E durou quanto tempo essa experiência na escola, vocês se apresentando, até você acabar a quarta série lá? Aí depois... Aí eu saí... Daí lá, enquanto eu estava lá, eu estudava o curso primário que a gente fez na escola, tinha lá na próxima, que era a escola Alma Canizares, lá em Uaíba, né? Quando eu saí, aí... Ah, a escola mesmo não era nona, Gonzaga. Não, na escola... Não, lá nós já éramos internados e tal. E de lá eles encaminhavam vocês pra escola e voltavam pra cuidar de vocês. Exatamente. Ah, que interessante, hein? Isso aí, verdade. A gente veio pra lá. Eu disse, eu vou atrás. Eu caí quando eu voltei pra lá, eu voltei primeiro ano de novo, né? Mas foi com tudo. Mas eu já era um curso técnico, né? Então, eu fiz fundição, moldação, moderação. Nunca exerci isso. Por causa da banda de música. Porque lá tinha banda de música, eu imediatamente me encaminhei pra banda. Mas nessa banda, você já... Aí eu já tocava bem. O trombone, não? Eu já tocava bem, não. Então, eu já tava com o trombone. Porque na sequência que o meu tava te falando, ele falou, você não quer ser músico mesmo, então eu vou mudar você pro instrumento, onde você possa ser um sonista, né? Onde você possa liderar uma banda, se você for montar uma banda. Aí eu... Aí pronto, aí eu mudei pro trombone A-Piston, que se chama, né? Trombone de válvula. Porque quando eu falo trombone de pista, 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 é de automóvel. Chamei, não. Não reclamo que o segredo estava aí. O que quer dizer A-Piston? É o quê? É porque é A-Piston aqui. Os três pistões lá. Entendeu? Não. Porque quando você... Porque tem o trombone de vara, né? E esse é o A-Piston. Ah, você toca os dois, não? Não. Quer dizer, eu toco o outro de araque, né? Porque eu comecei a estudar um pouco, mas me especializei nesse daqui, né? Então, e nesse aqui são poucos os que tocam, né? Nesse país. É mesmo? Tem uma pregada por aí, entendeu? Então nesse aqui eu continuei trabalhando direto a minha vida toda, exatamente por tocar o trombone de válvula. E foi o que te tornou famoso aí, né? Como um dos maiores instrumentistas, né? Tocando esse instrumento aí, né? Exatamente. Exatamente. Nossa, que legal. Ó, Zeca, segura aí. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui pra poder aparecer aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Tem muito papo, a gente só tá começando aqui. A gente tá aqui conhecendo o cantinho do Zeca do Trombone em Campo Grande. Lógico, a gente no próximo vídeo continua com ele contando a história dele. Incrível. Você não pode perder. Então, te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.